Música Na abertura da caminhada pela valorização da vida, a presença da banda de música da Polícia Militar do Piauí. Na concentração, a presença de voluntários do Centro de Valorização da Vida, membros do Ministério Público e a sociedade que abraçou a causa. Nós temos um comitê de saúde e qualidade de vida e uma das ações é voltada ao setembro amarelo. E esse movimento da caminhada, ele traz uma conscientização, uma reflexão sobre a temática do suicídio e sobre a valorização da vida. E a simbologia do amarelo tomou de conta da Avenida Raul Lopes. Balões e uma mensagem de conforto nas camisas dos participantes. Eu me importo com você. O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, marcou presença no evento. O Piauí tem um índice de suicídio, uma taxa de mortalidade por suicídio que nós, do governo, da sociedade civil organizada, dos órgãos de controle, estamos lutando para reduzir. E a grande motivação de todos é fazer a prevenção. Nós temos um plano estadual de prevenção ao suicídio, esse plano está sendo executado pelo governo do Estado. E nós estamos vendo cada vez mais a sociedade civil organizada, por meio de várias instituições, atuarem no sentido de fortalecer o plano, para que a gente tenha a maior capacitação dos profissionais de saúde, das várias, da educação, da segurança pública, para que a gente possa fazer a prevenção ao suicídio. O evento também contou com a presença da deputada federal, Rejane Dias. Os últimos dados estatísticos com relação ao número de suicídio no Piauí estarrecedor, nós temos o dobro do Brasil. Então, mais do que nunca, todas as entidades têm que, nós temos que nos dar as mãos, né, e enfrentar esse problema, seja através das políticas públicas. Quando eu falo políticas públicas, eu também estou lá na Câmara, tem um abraçado a essa causa, como diversos deputados. E nós estamos apresentando projetos de lei, nós estamos fazendo audiências públicas para ouvir os especialistas, para a partir disso desenvolver realmente as políticas públicas que pode prevenir. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a maioria dos casos de suicídio são registrados entre 15 e 29 anos. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida atua de forma voluntária e sigilosa para atender a quem quer conversar sobre o assunto. É um chamado à reflexão sobre esse momento, de que a gente deve falar sobre nossos problemas, de que a gente deve desabafar. Então, é um chamado para a sociedade, a conscientização, né, que falar é necessário, falar, derrubar um mito, inclusive, de falar sobre o suicídio. Muitas pessoas acham que seria necessário até não se falar sobre o tema. Não, mas a gente tem que falar abertamente, discutir e mostrar que é possível prevenir o suicídio. E essa caminhada é isso, é a gente falar e discutir e mostrar que a prevenção do suicídio é possível.